A gente tá com o Lucas aqui, ó, e a ambulância lá do Junco, né, Lucas? É. Vem te trazer. O que foi que aconteceu com tu, Lucas? Eu tava jogando bola aí, eu peguei a carona com um amigo lá e... Sim. Caímos. Caiu de moto. Deixa eu, posso mostrar? Pode. Ó aqui, ó. Bem no joelho aí. Mas aí, como foi essa carona, velho? Tu tava sem carro. Eu ia levar o celular em casa, pra voltar pra quadra, e aí... É, bateu no meio fio. Eu pulei antes, senão eu tinha me arrebentado mais bem. A dianteira da moto bateu no meio fio? Foi. E ele perdeu o controle. Aham. E tu ia na garupa, ele caiu, não? Caiu. E ele teve alguma coisa? Ah, tipo, se machucar não, mas ele ficou com uma coisa aqui na perna. Ficou, né? Mas e aí, Lucas? Quebrou? Chegou a quebrar? Não, só abriu, só. Só abriu? Em cima da bolacha do joelho? Aham. E, rapaz, então tu tava retornando pra jogar bola? Era. Caramba, que desacerto, né, Lucas? Se eu não tivesse pulado, eu tinha me arrebentado mais ainda. Mas a moto caiu? Chegou a cair? Caiu. E ele também caiu? Caiu. E aí tu surtou fora, pulou fora? Pulei pro lado, senão acho que a moto ia cair em cima da minha perna, no caso. E tu acertou essa canela aonde? Aham? Acertou aonde? Acertei no fundo da moto. Foi no pulo, na hora que você pulou? Foi. Valeu, então, Lucas. Ok, então, velho. Valeu. Entra aí, tua mãe vai fazer. E aí, motor, motor? E aí, como é que tá tu, macho? Tudo na paz. Como é que é teu nome? José Hilton. José Hilton, vem cá. Como é que é teu plantão lá, velho? Tu entrou que horas mesmo? Entre as 18. E vai até amanhã? Até as 4 da manhã. Trabalhando? Trabalhando. Você chega lá, já tem já... Às vezes sim, às vezes não. Às vezes concorrência, às vezes tranquilo. Agora é tranquilo, né? Tranquilo. Mas não para, né? Não, não para. Quantas ambulâncias lá na região? Duas. Caramba, velho. E tu atende que região ali, mais ou menos? Junco e região, zona rural. Se não fosse essas ambulâncias aí, como é que seria? Muito difícil, meu irmão. É verdade. Infelizmente. É. Infelizmente, muito difícil. Valeu, então. Valeu. Olha aí, pessoal. Aqui o atendimento da UPA está tranquilo. Nessa noite de quinta-feira, você que está aí acompanhando nesse momento a programação. Está aqui eu mostrando para você nesse momento a ambulância chegando aí. Dando esses primeiros atendimentos lá, claro. E trazendo aqui para a UPA.